O que é estratégia? Para a gente entender por que você não está crescendo. Então vamos lá. Muita gente falou o seguinte, Conrado, falta de estratégia. Vamos entender o que é estratégia? Olha só. Preste muita atenção nisso daqui. Muita atenção. Olha só. Para você fazer uma empresa performar, você tem que ter um alinhamento, guarda essa palavra, alinhamento dos elementos que fazem a empresa crescer. Por exemplo, público. Público é algo que você tem que, obviamente, você tem que entender qual público que você vai atingir. Legal? A entrega é a entrega do teu serviço ou produto, tá? É a tua entrega. Se você é uma farmácia, você tem que entregar remédio. Se você é uma escola, você tem que entregar aulas. Então, se você vende muito e você não tem capacidade de entrega, você vai ter um monte de gente que não vai receber direito, vai receber com má qualidade. Então você tem que ter entrega. Você tem que saber entregar, dependendo da qualidade que você vence, você tem que ter entrega. Tem que entregar. Então, pensa o seguinte. Existem alguns elementos na sua empresa que você tem que dominar. Um deles é o público. O outro elemento é o produto que você vai vender para esse público. Você vai vender o produto ou serviço, tá? Depois disso, por qual preço que você vai vender esse produto? Qual é a mídia que você vai usar para chegar nesse público? Vai ser Instagram? Vai ser Google? Vai ser LinkedIn? Qual é a mensagem que você vai falar para vender para esse público? Qual é o script de vendas? O que você vai falar? Então, existem vários elementos aqui que são os elementos do negócio. Só que algumas empresas, elas têm um público aqui, elas querem vender um produto aqui, por um preço aqui, nessa mídia e com essa mensagem. O que significa isso daqui? Significa que ela tem um desalinhamento dos elementos que compõem o negócio. Você está vendo? Tem um desalinhamento. Vou dar um exemplo. De repente, você é uma empresa, uma clínica de estética. Você é uma clínica de estética. Então, você tem um negócio e você quer atingir um público de mulheres de, vou botar aqui, de 20 a 25 anos. O produto que você quer vender é um protocolo de emagrecimento que custa 6 mil reais. Você quer atingir essa mulher pelo LinkedIn e a mensagem é de preço baixo. Você está completamente desalinhado. Porque você está atingindo um público que é pouco pagador, que é um público mais jovem. Ok? Um público mais jovem. Você está aqui com um produto, que é um produto que não solamente é o produto que aquela pessoa quer, por um preço que ela não pode pagar, tentando atingir esse público numa mídia que ela não está, que é o LinkedIn, por exemplo, digamos que ela não esteja, falando uma mensagem de preço baixo, sendo que o preço para ela é alto demais. Pode ser baixo para um outro público, mas não para esse público. Então você está completamente desalinhado. Você percebe isso? Você percebe isso? Você está desalinhado. Quer ver? Vamos dar um outro exemplo? Você tem um delivery de açaí. Pronto. Aqui o Gilmar falou, delivery de açaí. Então imagina o seguinte. Você tem um público para o qual você está vendendo. Você escolhe um público... Vamos colocar aqui. Um público atleta. Legal. Faz sentido. Açaí, atleta. Legal. Você tem um produto que é um açaí com... Vamos botar açaí com... Vamos pegar uma coisa bem gorda aqui. Açaí com chantilly, sei lá, cara. Açaí com açúcar. Açaí... Um açaí que tem um... Açaí com... Vamos pegar aqui uma coisa... Açaí com Big Coke. Sei lá. Você está vendendo açaí junto com uma... Com dois leis de Coca-Cola. Que é um produto que esse público não topa. Açaí com leite condensado. Isso. Negócio bem gordo. Negócio que esse público atleta olha e fala... Puts, cara. Que isso. Pelo amor de Deus. Quantidade de caloria que tem isso. Você está vendendo... Já que tem o leite condensado, você está vendendo por um preço que todo mundo está cobrando... Sei lá. Todo mundo cobra... Todo mundo cobra 20. Você está cobrando 8 reais. E a pessoa olha e fala... Nossa, está barato demais esse negócio. Dá até para desconfiar. Porque é muito barato também. Dá para desconfiar, tá? A mídia que você está tentando achar esse cara... É Google. Mas ele não está buscando por açaí. Ele está buscando por treino. Ele está buscando por... Como aumentar panturrilha. Ele não está buscando. Você está na mídia errada. Você devia estar no Instagram. E a mensagem... Você está falando de... Tenha momentos de felicidade. Cara, ele quer aumentar a massa muscular. Ele não quer momentos de felicidade. Então você está desalinhado. Você está desalinhado. E o principal desalinhamento muitas vezes acontece aqui, na mídia. Por quê? Muita empresa que... Agora eu vou falar um negócio que talvez você se encontre, tá? Muita empresa que está anunciando no Instagram e deveria anunciar no Google. E muita empresa está no Google e deveria estar no Instagram. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Para você entender isso. Talvez você esteja na mídia errada. Você está perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. Mas você está na mídia errada. Você devia estar em outra mídia. Você devia estar no Instagram ou no Google. Vou dar um exemplo. Olha só. Eu e a Cláudia. Cláudia e minha mulher. Eu e a Cláudia. A gente... Um dia aí, 11 da... 10 da noite, vai. A gente resolveu ir no madeiro comer um sanduíche. Vamos no madeiro? Vamos. Tem uma grande aqui perto. A gente pegou o carro e foi lá no madeiro. Só que no meio do caminho, ela viu que o pneu estava furado. Estava furado o pneu. Ela falou que está um barulho estranho. A gente falou que o pneu está esvaziando. Ele está furado. Tinha um prego lá no pneu. Caramba, cara. 10 horas da noite. O que eu vou fazer? Vou procurar uma borracharia. Mas onde? Peguei o celular e, obviamente, digitei o quê? Borracharia 24 horas. No Google. Não no Instagram. No Google. E daí apareceu lá. Borracharia 24 horas. Pô, bacana. Borracharia 24 horas. Vamos lá, né? Aí apareceu lá no Google o negócio e a gente chegou na borracharia e trocou o pneu. Agora imagina o seguinte. Imagina que essa borracharia contratou uma agência. E a agência chegou e falou o seguinte. Olha, vamos fazer Instagram pra você. A borracharia chega e fala. Ah, legal. Vamos fazer o meu Instagram então. Excelente. Instagram bonito. Vamos colocar lá stories de bastidor da borracharia. Vamos falar das diferenças entre os pneus. Vamos falar sobre como que você troca um pneu. Qual é o processo de trocar pneus. Vamos fazer uma coisa super legal aqui. Super bacana. Os postos bonitos. Vamos contratar um fotógrafo. Olha aí. Que dá umas fotos bacanas da borracharia e tal. Pô, interessante, né? Legal. Vamos fazer isso então. O problema é que quem precisa da borracharia não busca a borracharia no Instagram. Porque é um negócio de necessidade. É um negócio de necessidade. Você vai lá no Google na hora que o teu pneu furou e fala. Cara, eu preciso de uma borracharia agora. É muito complicado você ir pro Instagram e querer achar cliente lá. Porque quando eu estou no Instagram e eu vejo o post da borracharia, eu não estou precisando dela. Simplesmente porque o meu pneu não está furado. E provavelmente eu não estou andando de carro também, né? Eu estou em casa. Só que quando eu preciso da borracharia, eu não vou conseguir achar ela no Instagram. Porque o post não vai aparecer pra mim. Eu tenho que ir no Google. Você percebeu como que algumas vezes você pode estar anunciando na mídia errada? Você percebeu isso? Fala pra mim. Você percebeu? Você entendeu isso? Que se você anuncia na mídia errada, não adianta você colocar melhor campanha, melhor post, melhor anúncio, melhor conteúdo. O público não está lá. Você não vai conseguir achar o público. Porque ele não está lá. Ele está em outro lugar. Você entendeu sim ou não? Fala pra mim se você entendeu isso. Um dos segredos que faz as empresas venderem muito mais é um bom script de vendas. E é exatamente isso que eu vou ensinar pra você no meu curso Scripts que Vendem. Você vai aprender como criar scripts de vendas matadores pra sua equipe comercial ou pra você mesmo utilizar. Então, se você quiser saber mais sobre esse meu mais novo curso, Scripts que Vendem, clica no botão aqui em volta que eu vou te explicar como que eu vou ajudar você a vender muito mais através de um script de vendas matador. Vai lá. Vê lá. Clica lá. Legenda Adriana Zanotto